Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais e lembra que eu falei para vocês que eu estava com vontade de gravar alguns vídeos mostrando para vocês o que eu aprendi no curso, o APS 100% que eu tenho um livro que eu ganhei no curso e ali nesse livro tem todo o conteúdo que nós aprendemos no curso APS 100% e sempre eu vou lá, recorro lá para ver alguma coisa que a gente acaba se esquecendo e eu vou ali e relembro, um livro muito bom e o primeiro problema de saúde que eu quero tratar com vocês, mostrar para vocês como eu já ajudei algumas pessoas e até ajudei eu mesmo a sarar o meu joelho, é o problema de artrite, artrose e dor na coluna é o mesmo tratamento que a gente faz para artrite, artrose e para coluna o único diferencial é para quem tem artrite reumatoide artrite reumatoide tem que ter algo a mais porque temos que controlar também o sistema imune então daí nós temos que usar plantas anti-inflamatórias, plantas analgéticas mas também temos que controlar o sistema imune eu gravei um vídeo alguns dias atrás e mostrei para vocês umas plantas muito boas e as quatro plantas primeiras que estão na lista de tratamento e é uma das plantas que eu gosto bastante, tá bom? então eu vou deixar vocês assistir esse vídeo e depois eu trago algumas informações adicionais primeiro você vai e assiste o vídeo como é que faz o chá e a recomendação que eu estou dando no vídeo e depois eu quero falar para vocês como eu sarei o meu joelho eu vou passar algo a mais para vocês, então vocês assistam o vídeo primeiro e depois eu vou dar um acréscimo nesse conteúdo, beleza? e não se esqueça, se você quiser comprar plantas secas, sementes para você fazer o seu jardim, para você fazer a sua horta medicinal, panques, né? e plantas medicinais, comece com a Larissa no WhatsApp que aparece na tela do seu vídeo outra coisa, se você quiser fazer o curso de fitoterapia um curso que está em promoção, vai ter um link na descrição do vídeo ou nos comentários vai lá, acesse o link e faça esse curso entra no curso, se você não gostar, é só você pedir o dinheiro de volta que você vai receber todo o seu dinheiro de volta se você tem uma semana para testar, para ver se realmente vale a pena ou não beleza? então vamos assistir esse vídeo então, gente? eu vou deixar aparecendo aí para vocês, em algum lugar agora o texto do livro onde fala as plantas anti-inflamatórias para tratar artrite, artrose e dor na coluna vai estar aparecendo aí, tá bom? para vocês verem que as plantas que eu vou utilizar são plantas que o professor Daniel Forjais, ele recomenda beleza? vamos assistir o vídeo e no final do vídeo vai ter um acréscimo para vocês beleza? vamos lá essas são as plantas que você vai utilizar para um tratamento de artrite, artrose, reumatismo, coluna, bursite, tendinite são basicamente essas plantas aqui e agora eu vou mostrar para vocês, cada uma delas essa primeira que você está vendo aqui, olha a qualidade dessa planta aqui essa daqui é a erva baleeira essa é a primeira planta que nós vamos utilizar para o nosso tratamento tá certo? erva baleeira olha a qualidade se você compra e vem muita madeira como eu tenho visto muitas pessoas reclamando de ter muita madeira não pode erva baleeira, os ativos que são anti-inflamatórios estão nas folhas e tem que ser folhas assim, com qualidade, com cor, com cheiro o cheiro delicioso, essa daqui é a erva baleeira a outra planta é essa daqui, olha até lembra a erva baleeira, mas não é é um cheiro totalmente diferente esse daqui é o mentrasto é a erva de São João, da florzinha azul e o detalhe da erva de São João, você tem que comprar assim também planta de altíssima qualidade mas é mais difícil de você encontrar nas casas de produtos naturais e mais difícil de você encontrar também nas farmácias de manipulação você não encontra erva baleeira, você encontra na farmácia de manipulação erva de São João, a geratum conizoide você não vai encontrar na farmácia de manipulação e difícil de encontrar em casas de produtos naturais você mesmo deve cultivar ou comprar de um bom fornecedor e compre plantas assim, de altíssima qualidade folhas o cheiro dela é um cheiro bem forte eu gosto muito, tem pessoas que não gostam mas eu gosto é um cheiro forte, é um cheiro bem característico e plantas que não tem flor a flor, segundo o nosso professor Daniel Forjas ela é prejudicial para o fígado tem alguns agaloides que não fazem bem para o fígado então vamos utilizar antes da floração ou tirar as flores tirar as flores, tá bom? erva de São João erva baleeira essas duas plantas terceira planta canela de velho olha aqui não é madeira, gente tem que comprar folhas os ativos que atuam para o nosso benefício estão nas folhas e olha aqui canela de velho ó folhas tá certo? então erva de São João erva de São João erva baleira canela de velho esse trio aqui maravilhoso você pode estar fazendo chá com essas plantas aqui né? e você já vai estar fazendo um tratamento incrível mas tem outra planta que eu gosto muito essa daqui ó a safrão da terra eu cortei o rizoma é o rizoma fresco que nós temos aqui o a safrão da terra e para mostrar para vocês a qualidade olha esse daqui é o a safrão da terra cúrcuma longa comprar no mercado é complicado a minha sogra às vezes há tempo atrás ela acabou ganhando quase um quilo de safrão da terra e nós estávamos desconfiados por causa da cor e ela resolveu fazer um tipo de chá fazer um teste colocou umas colheres de a safrão da terra para testar e aquele a safrão da terra virou polenta então gente muito cuidado com o a safrão que você compra tem que ser o a safrão da terra tem que ser puro o a safrão da terra a cúrcuma longa você encontra na farmácia de manipulação e também pode encontrar em casa de produtos naturais aquelas aquelas em cápsulas que você compra em lojas de produtos naturais ele é pó da planta ele não é tão forte como o chá e também não é tão forte como a tintura a tintura é muito melhor tá bom do que usar aquelas cápsulas a não ser que você vá numa farmácia de manipulação e peça extrato seco padronizado então vamos utilizar se você vai usar essas plantas aqui para fazer o chá você vai fazer o seguinte você vai vai cortar uma colher de safrão da terra vai ralar de alguma forma você vai deixar bem pequeno se tiver a planta fresca como eu tenho aqui e você vai colocar meio litro de água para ferver e vai colocar uma colher de safrão da terra para ferver a hora que a planta começar a ferver você vai contar três minutos marcou três minutos você vai desligar o fogo e vai acrescentar uma colher de erva baleira uma colher de erva de São João uma colher de canela de velho dá uma mexida bem boa na sua vasilha no seu caneco onde você estiver fazendo o chá e abafa espera esfriar vai dar três xícaras de chá um meio litro de água que está fervendo vai dar três xícaras de chá e você vai beber esse chá durante o dia essa é uma forma a outra forma é você fazer tintura com essas plantas aqui você pode fazer tintura com elas junto ou individual né e depois você faz você mistura né pode fazer as tinturas separadas ou você pode fazer todas elas juntas mas uma forma que eu mais gosto é fazer o seguinte você faz o chá com erva baleira com a erva de São João e com a canela de velho você fazer o chá com essas três plantas aqui você vai fazer três xícaras de chá da mesma forma você coloca meio litro de água para ferver você coloca uma colher de sobremesa de planta picada de erva baleira uma colher de sobremesa picada de erva de São João uma colher de sobremesa picada de canela de velho quando a água estiver fervendo meio litro você coloca uma colher de cada de cada planta desliga o fogo abafou esfriou e com o açafrão da terra você faz tintura você faz a tintura com o açafrão da terra e quando você for tomar o seu chá você pinga a tintura dentro do chá e isso se torna isso torna o seu tratamento muito eficiente muito poderoso tá bom e ainda se você quiser fazer a tintura com o açafrão da terra você ainda pode incluir outras plantas que são também analgésicas você pode incluir um picão preto você pode incluir a pata de vaca a raiz da pata de vaca exótica você pode incluir a mora que também é analgésica até a ramicina também é analgésica você pode incluir erva de touro que é um excelente anti-inflamatório você pode estar incluindo a erva de santa luzia se for para as articulações que vai estar ajudando também as articulações então aí você pode ainda fazer algo maior melhor ainda você pode usar o açafrão da terra junto com o picão preto né já pensou um analgésico tão poderoso como o picão preto com um anti-inflamatório tão poderoso como o açafrão da terra e com esse chá que é indicado pelo professor Daniel Forjas para as articulações para a coluna para a tendinite bursite você estará fazendo um tratamento de excelente qualidade tá bom se você quiser saber mais sobre as plantas medicinais eu estou criando playlists no canal aonde nós vamos ensinar a plantar aonde nós vamos ensinar a colher aonde nós vamos ensinar a secar aonde nós vamos ensinar a fazer a tintura fazer o chá e também vai ter muitas coisas boas ali nas playlists então você vai lá e você vai estar aprendendo coisas novas sempre né porque nós vamos estar trabalhando para auxiliar e tudo que nós aprendermos nós queremos deixar registrado para que mais pessoas possam ter benefícios também se você quiser comprar plantas de qualidade como essas aqui que você está vendo a safrão da terra está em plena safra né nós estamos colhendo agora a safrão da terra se você quiser comprar safrão da terra in natura assim ó para você lavar na tua casa e você fazer sua tintura você secar e ter certeza da planta que você está vai estar utilizando então conversa com a Larissa no whatsapp que está aparecendo na tela do teu celular na tela do seu vídeo e fala com ela e ela vai ter canela de velho vai ter erva-baleira erva de São João está bem pouco e erva-baleira também nós não temos muito tudo em quantidade pequena mas com qualidade com essa qualidade que você está vendo aqui tá bom temos semente temos destaque se você quer plantar as suas plantas medicinais e ter o seu jardim medicinal ter a sua horta medicinal temos semente de panques também nos ajuda tá bom compartilhando esse vídeo fazendo essa informação chegar para mais pessoas um chá e se você fizer um tratamento como esse que eu tenho te orientado aqui fazendo o chá e a tintura e se você fizer um tratamento por dois meses três meses eu tenho certeza absoluta que você vai sentir uma melhora significativa no seu quadro tá bom é possível nós já vimos depoimentos no grupo de terapeutas de pessoas que se levantaram da cadeira de rodas fazendo um tratamento semelhante a esse aqui que eu estou apresentando para vocês então não subestime o poder das plantas medicinais evite os alimentos inflamatórios faça uma alimentação anti-inflamatória e você vai ver que a sua qualidade de vida vai ter um salto significativo faça esse tratamento pelo no mínimo dois meses tá bom e avalia a melhora que vai ter eu tenho certeza que terá faça o chá com essas três plantas aqui faça o chá com erva baleira erva de São João canela de velho e use a tintura do açafrão da terra se você quiser incluir tudo no chá também pode mas você pode fazer a tintura do açafrão da terra junto com o picão preto e daí fazer esse chá você vai ver o quanto a sua vida vai melhorar então pessoal vocês viram que eu mostrei para vocês quatro plantas a erva São João a erva baleira o açafrão da terra e a canela de velho mas eu vou contar para vocês agora como foi que eu tratei o meu joelho alguns anos atrás aqui nós tínhamos mexemos com leite e eu acabei machucando o meu joelho fazendo o embarque de uma novilha e eu não aguentava nem mais pisar no chão e eu estava bem no comecinho do curso ainda do APS 100% mas eu já tinha pegado essa recomendação só que eu não tinha todas as plantas que eu tenho hoje esse tempo eu tinha menos plantas mas eu confiava naquilo que na verdade eu ainda confio mais nas plantas que eu tenho do que até mesmo nos produtos que vem de farmácia de manipulação eu gosto mais das plantas que eu tenho porque eu cuido delas com amor eu sei a planta que eu estou utilizando porque a gente planta a gente cuida sabe o que você está fazendo e para tratar o meu joelho sabe quais as plantas que eu utilizei eu utilizei erva de São João açafrão da terra e casca do tronco da mangueira gente impressionante muito bom aí eu fiz também uma pomada com a base de óleo de coco usei arnica arnica de caboclo usei cânfora de jardim e usei também erva de São João daí eu fiz essa pomada e fiz a tintura e usava em conjunto essas plantas e para mim foi muito bom hoje com mais experiência tendo mais plantas tendo mais conhecimento do que eu tinha lá atrás eu diria para vocês o seguinte dependendo da intensidade da sua dor e da sua artrose da sua artrite da sua coluna o problema que você tem na coluna você pode também usar plantas analgésicas sabe você pode fazer aquele conjunto de plantas que eu utilizei que são anti-inflamatórias e já são analgésicas a erva de São João é analgésica também né canela de velho também é analgésica a erva baleira também é analgésica mas a gente pensa mais em tratar a inflamação usando a erva baleira a erva de São João usando canela de velho e usando a savon da terra são plantas anti-inflamatórias potentes mas se você tiver com muita dor você pode fazer um chá acrescenta um chá ou tintura usando picão preto você pode usar picão preto e casca do tronco da mangueira essas duas porque a casca do tronco da mangueira também é muito boa ela vai ela regula a nossa imunidade se estiver muito baixa ela aumenta se o sistema imune estiver atacando ela vai regular ela regula o sistema imune é uma planta que modula o nosso sistema imune mas é também um anti-inflamatório potente a manga a casca do tronco da mangueira é muito poderosa como anti-inflamatória por isso que eu consegui sarar o meu joelho e diminuiu as dores quase que instantaneamente e se você usar a casca do tronco da mangueira junto com o picão preto você vai ter plantas anti-inflamatórias também mas analgésicas potentes e você vai ver que se você fazer aquele conjunto de anti-inflamatórios erva baleira erva de São João canela de velho e o açafrão da terra e ainda fizer uma pomada utilizando arnica canfra de jardim sementes de abacate com as plantas que você tiver anti-inflamatórias para uso tópico e ainda fizer o uso de uma tintura ou o chá da casca do tronco da mangueira com picão preto você vai ter impressionante o resultado é impressionante faça para você ver talvez você não tenha todas as plantas que eu tenha mencionado aqui escolha as que você tem as que você tem mais possibilidade mas a única coisa é adquirir plantas boas sabe é melhor você ir colher a casca do tronco da mangueira do que comprar talvez uma canela de velho que vem cheio de madeira às vezes é melhor você usar a casca do tronco da mangueira do que comprar uma erva baleira que só vem madeira então usa o que você tem usa o melhor que você tem mas faça porque eu consegui sarar o meu joelho usando casca do tronco da mangueira e açafrão da terra e erva de São João eu não usei canela de velho e nem erva baleira porque eu não tinha e fiz uma pomada com arnica de caboclo com erva de São João e com cânfora de jardim e para mim resolveu resolveu o meu problema tá bom hoje eu não sinto mais nada e nem preciso de mais nenhuma tintura e nenhum chá e nem pomada mas eu utilizei por bastante tempo parou a dor mas quando eu parava de tomar ela voltava a doer e eu continuei usando e realmente consegui recuperar a minha saúde tá bom se você for fazer tintura eu tenho alguns vídeos que eu ensino a fazer tintura aí é só você ir e assistir os vídeos mas o próximo vídeo eu quero ensinar a fazer a tintura e mostrar todo o passo a passo desse tratamento que eu estou propondo para vocês mostrando algum processo com a tintura com cápsulas e também talvez com a pomada eu vou ver o que eu consigo fazer mas eu acho que você ouvindo o que eu estou passando para vocês vocês já vão conseguir entender e vão conseguir pôr em prática na vida de vocês e vocês vão ter saúde eu decidi falar primeiro da artrite da artrose da coluna porque são problemas que põem uma pessoa na cama põem uma pessoa na cadeira de rodas tá certo? esse daí é uma parte do tratamento a outra parte você tem que pensar muito bem o que você tem comido o que tem entrado na tua boca será que o medicamento que você toma não está prejudicando? será que a sua alimentação não é uma alimentação inflamatória que está inflamando o teu corpo que está destruindo o teu corpo então você tem que pensar muito muito mesmo na tua alimentação e se o medicamento que você está utilizando pode estar prejudicando também então analisa bem isso aí e veja tá bom? porque isso interfere muito depois temos que pensar também nas cartilagens mas isso nós vamos falar em outro vídeo tá bom gente? espero que você tenha entendido se ficou alguma dúvida deixe aí o seu comentário se quiser comprar plantas de qualidade é conversa com a Larissa no whatsapp que vai aparecer na tela do seu vídeo tá bom? Deus vos abençoe usa plantas medicinais porque elas irão te surpreender vamos ver aqui aqui então vamos ver